Olá a todos e a todas, eu estou aqui hoje com uma leitura à primeira vista de uma peça que eu nunca ouvi, nunca toquei. É uma peça de um compositor brasileiro chamado Guilherme Assunção, a música se chama Caminho da Saudade. Antes de falar dessa peça, eu vou dar uma dica sobre a leitura, que é uma dica muito importante na leitura à primeira vista, que é sempre tentar não olhar para a mão esquerda, porque como a gente está praticamente descobrindo uma partitura nova, a gente tem que sempre estar adiantado em relação ao que está escrito, sempre tentar ler na frente. E se a gente olhar para a mão esquerda para acertar alguma coisa, a gente perde o ritmo da leitura aqui e isso é fatal, é muito difícil. Então sempre tentar não olhar para a mão esquerda e para isso se treinar, treinar mesmo as peças que a gente toca sem olhar para a mão esquerda, para se acostumar e conhecer muito bem o braço, sem necessidade de verificar com o olhar. Não é sempre possível, mas a gente tenta. Sobre essa peça, eu olhei agora a partitura sem o violão, para ver um pouco de que se trata, e consegui ver que é uma peça que tem uma parte, o compositor pede alegreto com brilho, então algo, um andamento bem para frente, algo brilhante. Então essa questão do andamento mais puxado, é uma dificuldade em uma leitura à primeira vista, porque a gente não tem tempo de, tem menos tempo de prever, porque o andamento é rápido. Então isso vai ser talvez o maior desafio, a tonalidade é Mi Maior, que tem uma armadura com quatro sustenidos, então numa leitura também pode dificultar um pouco, e depois tem uma parte um pouco mais lenta, lenta, mas delicada, se o compositor pede, um andantino afetuoso, delicado. Então algo que vai dar para recuperar um pouco o fôlego aqui. E no final, o compositor pede para voltar no início da música, então ali vai ter uma pausa, eu vou ter que voltar as páginas com esse pedal aqui, que eu uso com o pé. Então eu volto as quatro páginas da música e depois eu vou ter que pular para o final de novo, então vai ter essa pausinha ali para conseguir tocar a música inteira. É isso, então vamos lá, Caminho da Saudade de Guilherme Assunção. 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 E vamos para o final. E vamos para o final.